Olá, galera da rede social, bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer hora que você com certeza consegue ver esse vídeo. Estamos aqui no Gesta Santa Fé, com certeza mais uma empresa parceira do desfile Garota Flor do Piqui 2019, aqui Gesta Santa Fé, onde você com certeza faz a reforma da sua casa, do seu comércio, do restaurante, da lanchonete, da sua empresa, da igreja, em geral você vai construir ou vai reformar, temos aqui o Gesta Santa Fé, uma empresa preparada com equipe de funcionário, com certeza é altamente treinado para fazer a sua reforma, somos equipados, também somos vidros, box temperado, temos tudo para a sua reforma, para a visibilidade da sua empresa, é só você ligar aqui no 3523-8877, Gesta Santa Fé, com certeza é a empresa para a sua reforma, ficamos localizados aqui na Avenida JPP de Menezes, número 29, bairro Batateira, cidade do Crato, Ceará, então aqui para reformar sua casa, temos com certeza equipe preparada em qualquer setor de reforma, ou reforma ou construção, e agora também o Gesta Santa Fé, é construção de casa, constrói, construção e vendas de casa, Gesta Santa Fé, somos essa empresa treinada, vamos entrar aqui no escritório, como a gente já comentou, somos treinados para fazer sua construção, agora vamos aqui até o escritório, está aí o proprietário Cristóvão, Gesta Santa Fé, está aqui nosso secretário, vamos aqui mostrar os telefones para ficar mais fácil, esses são os contatos que você entra para com certeza fazer um orçamento aí no Gesta Santa Fé, Gesta Santa Fé é a empresa que mais cresceu no ano 2019, e aqui mais cresce, com certeza, e aqui uma das que tem grande visão para o futuro na área da construção, porque com certeza, trabalho é visão galera, quem tem visão com certeza, então essa é uma das empresas que possivelmente, sem dúvida nenhuma, está aí o cabelinho, que é o vidacelo no caso, você vai fazer box temperado, está aí, você vai construir sua casa, vai dar uma melhorada na visibilidade, na sala de visita, ou na sua empresa, está aí Gesta Santa Fé, trabalhamos com reforma e vendas de casa, que agora é vendas de casa, mais uma vez lembrar, aqui na Avenida JPP de Menezes, número 29, bairro Batateira, Gesso Santa Fé, a empresa, para reformar com certeza a sua casa, a sua empresa, aí o nosso amigo Cristóvão, atendendo o cliente no telefone, e ela é parceira do desfile Garota Flor do Piqui 2019, um abraço, sim, amigos, dia 9 de novembro, não percam, 17º desfile Garota Flor do Piqui, com apoio do Gesso Santa Fé.